Minha oferenda pra você está completa, Bendy. Espero que você aceite e que goste do que eu fiz. Oh, obrigado, Sammy. Eu vou dar uma escutada quando eu puder. Continue com o bom trabalho. Você é tão gentil, meu Lorde. Certo, certo. O diretor de música ficou maluco. Droga. Não consigo. Por que eu sou tão esquisito?